Brasileiras? Tic, tic. A Sônia telefonou para a casa de Sarri-Bio Pacho procurando por você. E a Sônia contou que estavam recebendo umas moças brasileiras. Moças? Quem são elas? Marie Maia. Ela não disse. Eva. Deva e se for a firanda estrangeira? Marie Maia. Se forem amigas dela trazendo recados. Mas por que você está pensando nisso? Espere. Arei, sou eu. Eu sei. Como é que você está? E o nosso bebê? Estamos bem. E você? Com saudade. Arei, Marie, de onde é que você está? Estou saindo do trabalho e indo para casa. Há muitas coisas que eu devo fazer. Amanhã é um dia muito importante. Vamos escolher o nome do nosso filho. Por que você não vem aqui? Agora? Tic, agora. Eu vou. Ah, tchau. Ele vem? Ele vem. Maia, será que a firanda estrangeira não telefonou para a rádio de novo? Desde o dia que ele me deu o telefone, ela não ligou. Por isso eu acho que ela pode ter revendo. Que ela pode ter mandado alguém. Maia, você não esqueceu de dar a vitamina para o bebê. Esqueceu? É, mamadinha. Claro que eu dei a vitamina. Mamadinha. Suniedi, você pode pedir para a Harima fazer as minhas balas? Logo assim que terminar a cerimônia, quero voltar para a casa do meu marido. Ah, é papo, Maia. Mas é muito cedo para você voltar para a casa do seu marido. Nem rindo. Não, é cedo. Eu volto. Por que, por que, comale? O que foi que nós fizemos a Maia? Por que ela quer voltar? Quando pode ficar mais uns meses com o bebê na nossa casa? Por que? Eu não sei, Baldi. Rani só disse que Maia quer voltar. Ah, pago, Angélia. O que vai ser da nossa casa sem o bebê? Manu vai acordar de madrugada com o choro de bebê, como faz todo dia. E aí o bebê não vai estar lá no mercinho que foi de Comale Maia. Baldi. Por que? Não fique assim, Baldi. Por que ela quer tirar de mim o tempo que eu tenho para ficar com o meu neto? Por que? Pago, Angélia, are baguandim. Ninguém respeita mais os costumes. São os tempos da Caliúga. Aqui está o resto da bagagem de Maia, Mami, sabe? Eu vou sentir tanta falta de Maia e do bebê. Esses dias passaram tão depressa. Está tudo aí? Tudo, Mami, sabe? Deixe ver. O exame que Maia fez em Dubai. O ultrassom. É seu. O que é que o seu ultrassom está fazendo aqui? Minha sogra. Namastê. Namastê, Raja. São malas de Maia? Mare! São minhas, sim. Eu quero voltar para casa com você. Tchau. Tchau, Raja. 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 Não tem tanta pimenta Não, esse é muda Esse não tem pimenta Então podemos ir Mas por que você está tão apressado? A Nairia quer conhecer um lugar É o bairro Dalit O que vocês vão fazer no bairro Dalit? É o documentário que eu quero fazer Vocês não podem chegar perto dos Dalits Não podem tocar os Dalits Vocês vão ficar poluídas Davi não pode estar impuro Para ir conhecer a noiva Noiva? A Gabi não contou a vocês que ele vai se casar? Nós vamos conhecer a noiva Essa semana ainda A Nairia? Mais um casamento na família? Súria Anusha, Lalit Vamos dançar Vamos dançar Com as amigas brasileiras do Gabi Eu vou adorar Eu sei dançar muito É, elas são tão bonitas Vamos, vamos, vamos Eu também quero aprender Vamos Tchau, tchau 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Amém.